Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, né? Eu falei que eu ia vir mais de dia, mas não deu porque Vim o celular da câmera, na verdade, também já descarregado Não deu pra gravar o vídeo Mas eu passei uma rotina da noite E vai ser super tranquilo, ó Tá ali também, calma aí que eu vou arrumar aquela parte De Itamí, Vitória, porque foi no lugar, né, que eu achei Eu peguei essa cadeira, mãe E o quarto, o quarto, na verdade, nosso quarto Não tá pronto ainda Então eu tenho que colocar algumas coisinhas Isso, mãe, é isso, eu atrapalho, e agora? Ai, Pritini, eu tô achando que essas fotos vão estar ficando um pouco Oh, my God Pronto? É, então Eu... Eu menti Eu vou fazer um shorts Shorts É fazer um vídeo pequeno Então eu vou pedir pra você ainda Deixar muito like nesse vídeo Porque se tu quer Eu quero colocar o vaso de novo, né? É isso É o que eu pedo pra vocês Oh, meu Deus Só que Então é isso, né? Eu só vim aqui Esse vídeo tá meio curto Desculpa É isso Que eu vim dar reclamando Ou nada E eu vou fazer uns shorts Com a minha amiga E é isso Um beijo, tchau